Fala galera! Beleza? Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, nesse vídeo eu vim aqui mostrar pra você o novo método atualizado que você pode estar fazendo pra estar liberando o seu acesso no Caixa Tem. Se você ainda não conseguiu liberar o seu acesso no Caixa Tem, é recomendável você ficar nesse vídeo até o final porque você vai receber todo o passo a passo que você pode estar fazendo pra estar liberando o seu acesso no Caixa Tem. Bom pessoal, mas antes do vídeo começar, a única coisa que eu peço a vocês é pra vocês deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e também ativar o sininho das notificações porque isso é muito importante pra sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like. Bom pessoal, com esse novo método atualizado, você pode estar liberando o seu acesso no Caixa Tem de uma maneira muito simples. Então, a única coisa que você vai fazer é o seguinte, primeiro você vai precisar fazer login na sua conta. É muito óbvio isso, que pra você liberar o seu acesso no Caixa Tem, você precisa fazer login na sua conta. Mas quando você fizer login na sua conta, você vai entrar direto pra essa etapa. Nessa etapa pessoal, você vai procurar o nome Liberar Acesso. Se você procurar o nome Liberar Acesso, mas você não encontrar, então o que você vai fazer? Você pode estar clicando aqui em cima, ok? Você pode clicar em cima. Bom pessoal, quando você clicar no nome Liberar Acesso ou então clicar em cima pra mostrar o saldo, então vai vir direto pra essa etapa com a seguinte frase. Olá! E vai mostrar o seu nome. Logo em seguida vai mostrar essa outra mensagem embaixo. Por aqui você libera o acesso e a movimentação da sua conta. Esse é um passo muito importante para garantir a sua segurança e confirmar o seu dispositivo de acesso. Então pessoal, aqui você vai clicar nesse nome Liberar Acesso. Quando você clicar no nome Liberar Acesso, você será direcionado pra essa etapa, onde vai mostrar os quatro últimos números do número de celular que foi cadastrado no seu Caixa Tem. Bom pessoal, se você não tem mais o chip, se você não tem mais o número, então deixa aí nos comentários que eu vou procurar um método pra vocês que está conseguindo liberar o acesso do seu Caixa Tem sem o chip, ok? Então se você não tem mais o chip, deixa aí nos comentários. Mas se você tem o chip, então você vai clicar no nome Enviar Código, ok? Então vamos dar um clique. Bom, clicando no nome Enviar Código, então pessoal, você será direcionado pra essa etapa onde vai pedir o código de seis dígitos. Então esse código vai chegar no seu número e quando chegar, você vai pegar e vai estar colocando aqui, ok? Então vamos estar pegando o nosso código e vamos estar colocando. Bom pessoal, quando você colocar o seu código, então você vai confirmar aqui embaixo, ok? Vamos confirmar. Bom pessoal, ao continuar, você será direcionado pra essa etapa e aqui nessa etapa você pode estar voltando pra o início da sua conta do Caixa Tem. Bom, quando você voltar pra o início da sua conta, pra você ver, a gente já conseguiu liberar o nosso acesso no Caixa Tem. Então pessoal, se você ainda não conseguiu liberar o seu acesso, faz esse procedimento passo a passo como eu acabei de mostrar que eu tenho certeza que você vai estar conseguindo liberar o seu acesso, beleza? Bom pessoal, esse foi o primeiro método, mas se você ainda não conseguiu estar liberando o seu acesso com esse procedimento, então continua no vídeo e fica pra outro passo a passo. Fala galera, beleza? Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, nesse vídeo eu vim aqui mostrar pra você o novo método atualizado que você pode estar fazendo pra estar liberando o seu acesso no Caixa Tem. Se você ainda não conseguiu liberar o seu acesso no Caixa Tem, é recomendável você ficar nesse vídeo até o final, porque você vai receber todo o passo a passo que você pode estar fazendo pra estar liberando o seu acesso no Caixa Tem. Bom pessoal, com esse novo método atualizado, você pode estar liberando o seu acesso no Caixa Tem de uma maneira muito simples. Então, a única coisa que você vai fazer é o seguinte. Primeiro você vai precisar fazer login na sua conta. É muito óbvio isso, que pra você liberar o seu acesso no Caixa Tem, você precisa fazer login na sua conta. Mas quando você fizer login na sua conta, você vai entrar direto pra essa etapa. Nessa etapa pessoal, você vai procurar o nome, liberar acesso. Se você procurar o nome, liberar o acesso, mas você não encontrar, então, o que você vai fazer? Você pode estar clicando aqui em cima, ok? Você pode clicar em cima. Bom pessoal, quando você clicar no nome, liberar acesso, ou então clicar em cima pra mostrar o saldo, então, vai vir direto pra essa etapa com a seguinte frase. Olá! E vai mostrar o seu nome. Logo em seguida, vai mostrar essa outra mensagem aí embaixo. Por aqui, você libera o acesso e a movimentação da sua conta. Esse é um passo muito importante para garantir a sua segurança e confirmar o seu dispositivo de acesso. Então pessoal, aqui você vai clicar nesse nome, liberar acesso. Quando você clicar no nome, liberar acesso, você será direcionado pra essa etapa, onde vai mostrar os 4 últimos números do número de celular que foi cadastrado no seu caixa tem. Bom pessoal, se você não tem mais o chip, se você não tem mais o número, então, deixa aí nos comentários que eu vou procurar um método pra vocês estar conseguindo liberar o acesso do seu caixa tem sem o chip, ok? Então, se você não tem mais o chip, deixa aí nos comentários. Mas se você tem o chip, então você vai clicar no nome, enviar código, ok? Então, vamos dar um clique. Bom, clicando no nome, enviar código, então pessoal, você será direcionado pra essa etapa, onde vai pedir o código de 6 dígitos. Então, esse código vai chegar no seu número e quando chegar, você vai pegar e vai estar colocando aqui, ok? Então, vamos estar pegando o nosso código e vamos estar colocando. Bom pessoal, quando você colocar o seu código, então você vai confirmar aqui embaixo, ok? Vamos confirmar. Bom pessoal, ao continuar, você será direcionado pra essa etapa e aqui nessa etapa, você pode estar voltando pra o início da sua conta do caixa tem. Bom, quando você voltar pra o início da sua conta, pra você ver, a gente já conseguiu liberar o nosso acesso no caixa tem. Então pessoal, se você ainda não conseguiu liberar o seu acesso, faz esse procedimento passo a passo, como eu acabei de mostrar, que eu tenho certeza que você vai estar conseguindo liberar o seu acesso, beleza? Então pessoal, quer dizer que você fez esses dois métodos, mas você ainda não conseguiu liberar o seu acesso? Então, prepara pra o terceiro método, que esse é mais importante e tenho certeza que 90% das pessoas que ainda não conseguiu liberar o seu acesso, vai estar conseguindo. Mas é importante você prestar bastante atenção porque esse procedimento, porque esse procedimento é um pouquinho complicado, ok? Mas enfim pessoal, vamos estar deixando de enrolação e sim, bora pro vídeo. Bom, pra você estar fazendo esse procedimento pessoal, você vai precisar de um aplicativo. O aplicativo que eu estou falando é esse VPN Brasil. Você precisa ter ele no seu celular. Pra você estar baixando pessoal, vou deixar o link aí na descrição, ok? Então se você quiser, baixa pela descrição pra não dar nenhum erro. Bom, você pode se perguntar, mas só essa VPN que funciona? Se eu baixar outra VPN, eu vou conseguir? Então pessoal, nesse caso, eu recomendo você baixar exatamente essa VPN. Por quê? Se você baixar outra VPN, eu não sei se vai dar certo como com essa dá, ok? Então recomendo você baixar essa. Mas se você quiser baixar outra, fica da preferência de vocês, ok? Mas enfim, quando você baixar essa VPN, você vai clicar nesse nome, abrir. Clicando em abrir, pode rodar um anúncio. Então você pode clicar aqui em cima, ok? Se dá um clique. Logo mais vai aparecer essa outra etapa. Aqui nessa etapa pessoal, você pode certificar que o nome aqui em cima está São Paulo, ok? Então você certifica que o nome está São Paulo. Logo em seguida, você vai clicar nesse nome, Conect. Aqui você vai clicar em OK. E se aparecer um anúncio, você pode fechar ele. Bom, se pedir para você avaliar o aplicativo, você clica nesse X, ok? E agora pessoal, você só vai aguardar conectar. Como você sabe que está conectado? Bom, aqui no nome Conect, que você apertou, vai estar o nome Desconect. Então, se tiver esse nome Desconect, é porque já está conectado. Então, você não faz mais nada. Você simplesmente vai lá no seu caixa tem, ok? Então, vamos indo lá. E aqui no caixa tem, você vai fazer todos os procedimentos, ok? Primeiro, você vai precisar fazer login na sua conta. É muito óbvio isso, que para você liberar seu acesso no caixa tem, você precisa fazer login na sua conta. Mas quando você fizer login na sua conta, você vai entrar direto para essa etapa. Nessa etapa pessoal, você vai procurar o nome, liberar acesso. Se você procurar o nome, liberar o acesso, mas você não encontrar, então, o que você vai fazer? Você pode estar clicando aqui em cima, ok? Você pode clicar em cima. Bom pessoal, quando você clicar no nome, liberar acesso, ou então, clicar em cima para mostrar o saldo, então, vai vir direto para essa etapa, com a seguinte frase. Olá! E vai mostrar o seu nome. Logo em seguida, vai mostrar essa outra mensagem embaixo. Por aqui, você libera o acesso e a movimentação da sua conta. Esse é um passo muito importante para garantir a sua segurança e confirmar o seu dispositivo de acesso. Então pessoal, aqui você vai clicar nesse nome, liberar acesso. Quando você clicar no nome, liberar acesso, você será direcionado para essa etapa, onde vai mostrar os quatro últimos números do número de celular que foi cadastrado no seu caixa tem. Bom pessoal, se você não tem mais o chip, se você não tem mais o número, então, deixa aí nos comentários que eu vou procurar um método para vocês estar conseguindo liberar o acesso do seu caixa tem sem o chip, ok? Então, se você não tem mais o chip, deixa aí nos comentários. Mas se você tem o chip, então, você vai clicar no nome enviar código, ok? Então, vamos dar um clique. Bom, clicando no nome enviar código, então pessoal, você será direcionado para essa etapa, onde vai pedir o código de seis dígitos. Então, esse código vai chegar no seu número e quando chegar, você vai pegar e vai estar colocando aqui, ok? Então, vamos estar pegando o nosso código e vamos estar colocando. Bom pessoal, quando você colocar o seu código, então, você vai confirmar aqui embaixo, ok? Vamos confirmar. Bom pessoal, ao continuar, você será direcionado para essa etapa e aqui nessa etapa você pode estar voltando para o início da sua conta do caixa tem. Bom, quando você voltar para o início da sua conta, para você ver, a gente já conseguiu liberar o nosso acesso no caixa tem. Então pessoal, se você ainda não conseguiu liberar o seu acesso, faz esse procedimento passo a passo como eu acabei de mostrar que eu tenho certeza que você vai estar conseguindo liberar o seu acesso. Bom pessoal, uma coisa muito importante também é que quando você fazer todo o procedimento e você conseguir liberar o seu acesso no caixa tem, é recomendável você voltar no VPN e estar desconectando. Quando você desconectar, aí sim você pode estar desinstalando, ok? Então pessoal, o vídeo é esse e eu espero muito ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou pessoal, já não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se for sua primeira vez e também ative o sininho das notificações porque isso é muito importante, tranquilo? Então é isso pessoal, muito obrigado a todos por assistir até aqui. até o próximo vídeo, é nóis e fui! Fui!